Em tempos de discussões sobre direitos do consumidor, democracia e conteúdo nacional na televisão brasileira, a Sky retirou do ar o sinal da MTV Brasil no território nacional, menos São Paulo, indo contra interesses de milhares de seus consumidores, da audiência da MTV Brasil e de seus assinantes, que nem foram comunicados sobre a mudança. O mundo mudou, o Brasil mudou e a Sky erra ao tratar seus consumidores, fornecedores e a audiência da MTV Brasil como fiéis assinantes do que a Sky decide, como se fossem gado de seu rebanho. Consumidor é mais do que isso. Ou será que grandes corporações estão querendo escolher o que você assiste? Isto pode ser só o começo. Exija os seus direitos, garanta sua liberdade de escolha, Ou então, procure um serviço que respeite você como consumidor. Sky, TV é isso? TV não é isso.